Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você disser que vai se entregar Vamos fazer amor até o amanhecer Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser Você é minha sina, a gente se combina Tudo é tão caro quando eu beijo a sua boca Não faça mau juízo Libera o teu sorriso Tudo é motivo pra você brigar à toa Você quer me pôr de castigo Se eu paro num bar com os amigos Isso é coisa comum de se ver Difícil é você entender Se eu saio domingo de sol Pra jogar o meu futebol Você quer censurar Desse jeito não dá Você mudou Você mudou O teu ciúme transformou nossa paixão No caos Em dor E tá difícil segurar a relação Eu vou Provar Que esse amor aqui no peito é simular É teu Ó meu Amor eu juro que pra sempre vou te amar Você mudou Quem gostou faz barulho